Música Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. Começa agora mais um programa Grandes Temas aqui na sua TV universitária. O governo estadual, através da Lei 10.066, de maio de 2016, instituiu no calendário do Rio Grande do Norte, agosto como o mês da proteção à mulher. Seja física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, violência contra a mulher não tem desculpa, tem consequências. E é em razão da campanha Agosto Lilás, que hoje o Grandes Temas fala sobre a violência contra a mulher e para o debate contamos com a presença de Érica Verícia Canuto, coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher Vítima da Violência Doméstica e Familiar do Ministério Público Estadual. Sabrina de Lima Silva, coordenadora de Políticas para as Mulheres da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado. Lucineide Freire, presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB-RN. E a vereadora de Natal, Júlia Arruda. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E você que está em casa também pode participar do nosso programa através do WhatsApp. Envie sua mensagem para o número 99193-6032 e participe. 99193-6032. Minhas queridas, muito boa noite. Esse mês a gente discute ainda um problema persistente na sociedade brasileira, não é a exclusividade do Norte e Nordeste, mas é um problema geral no Brasil ainda, que é a violência contra a mulher. E o Estado do Rio Grande do Norte figura entre os cinco mais estados que recebem denúncias de violência contra a mulher. E é importante que a população debate esse assunto. E, Erika, eu começo com você. Muito boa noite. Boa noite. Como é que você contextualizaria esse problema da violência contra a mulher? Como é que você percebe essa questão ainda hoje? Nós tivemos uma mudança de paradigma muito grande, que foi a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é um marco legislativo que foi o divisor de águas. O que antes era do espaço doméstico, privado, asilo inviolável, que ninguém deveria meter a colher, hoje a Lei Maria da Penha, que é uma lei de esforço conjunto com todos os movimentos sociais, a partir de uma condenação do Estado brasileiro para fazer uma lei realmente eficaz, essa lei veio para dizer que, afirmar que toda violação de direitos, toda agressão contra a mulher é uma violação grave de direitos humanos. Então, veio marcar que há um interesse público em diminuir esses índices de violência e que há uma punição, uma prevenção eficaz para esse tipo de conduta. Vemos que essa lei não só mudou o paradigma, mas ela mudou também a forma da mulher enxergar a violência. Hoje ela se sente segura, porque compreende que essa Lei Maria da Penha tem no seu coração, eu costumo dizer isso, o coração da Lei Maria da Penha, o que bate na Lei Maria da Penha é a proteção da mulher, é a medida protetiva. Se eu puder dizer, o que dá fôlego à Lei Maria da Penha é a proteção da mulher. É o objetivo principal, a punição do agressor, a prevenção e, principalmente, a mulher estar segura. A mulher não ser mais vítima, ela não ser reiterada, não ser repetida esse ato. Eu digo sempre que o crime de violência doméstica não é um crime, não é um dia, como acontece um assalto, como acontece alguma coisa na vida urbana, violência urbana. O crime de violência doméstica é um crime diuturno. A mulher que apanha, que é agredida, que sofre humilhação, que é violentada sexualmente, que tem a privação do seu patrimônio, ela sofre isso diuturnamente. Durante a relação, seja todo dia, seja semanalmente, de alguma forma isso marca a vida dela, é um ciclo. Por isso que é difícil romper, por isso que é difícil a mulher tomar a decisão de ir em busca de ajuda e quando ela vai, a Lei Maria da Penha preparou, articulou toda a rede para que ela realmente se sinta segura, realmente ela seja protegida. Para romper com esse ciclo de violência que repousa numa certa cultura de predominância do homem, e mando do homem no seu espaço privado, o que é uma lástima. Sabrina, como é que você tem acompanhado, então, essa questão da violência contra a mulher, aqui junto à Secretaria de Justiça e Cidadania? Então, nós aqui no âmbito do Estado, nós temos a Secretaria Extraordinária de Políticas para as Mulheres, e a gente tem, a partir de 2015, o governo assumiu a responsabilidade de comprometimento de criar políticas realmente para fomentar a igualdade de gênero no nosso Estado, criando a Secretaria. E, a partir daí, a gente entende realmente que os dados são alarmantes, os números são alarmantes. Fizemos um recorte aqui para o Estado, para a região Nordeste, nós estamos em terceiro lugar, mas a gente entende também que em três anos da Secretaria, em dois anos da Secretaria, nós não vamos vir a combater, a reduzir um número que já vem de todo um descaso realmente com a questão da igualdade de gênero. Então, nós vemos, sim, a gente pensou essa campanha Agosto Lilás, um mês completo, repleto de atividades, com segmentos de mulheres, a gente entende a questão da interccionalidade também, das mulheres quilombolas, das mulheres indígenas, das mulheres em situação de privação de liberdade, então nós tentamos fazer uma programação mais extensa, portível, para abarcar o maior segmento de mulheres aqui no Estado. É porque é preciso mudar essa cultura em todas as pessoas, né? É preciso fazer avançar a questão de direitos, não é mesmo, Lucineide? Direito da mulher, para a gente romper com essa lógica da violência, né? Com certeza, a igualdade de direitos, né? Perfeitamente. Isso é que nós temos lutado muito, falado muito, e, assim, eu penso que anteriormente a lei já era uma ânsia de todas as mulheres nessa prevenção, que nós queremos sempre a prevenção. Parece, não é, muito assustador, que os números nos deixam chocados, e nós precisamos ficar chocados, realmente, não é? Mas, o que é que nós percebemos? Pelo menos as ferramentas que nós temos, não é? Temos toda uma equipe que trabalha nessa defesa, e cada dia mais estamos alcançando mais mulheres que não tinham conhecimento, e agora passam a ter conhecimento. Escutamos, fizemos uma ação no trem, inclusive para a Parnamirim, sobre isso, e o que é que nós escutamos? Temos, mas a gente agora tem mais condições de falar, porque nós temos apoio, foi o que a Érica acabou de falar, né? Existe já o apoio, não só da própria lei, mas toda a rede de atendimento, né? Porque a lei sozinha, sem haver a rede, não funcionaria, né? Então, tem que haver o local onde essa mulher pode ser atendida, o local onde essa mulher pode ser abrigada, que, infelizmente, nós só temos essa casa-abrigo aqui em Natal, que, por uma questão de convênio, atende Parnamirim, mas é só, o Estado não tem essa casa-abrigo, e isso é uma questão que nós conversamos muito, falamos muito em todas as reuniões, que o Estado precisa assumir essa condição. Obviamente, não será em todas as cidades, sim, mas então divida o Estado em quatro, né? Em quadrantes, por exemplo, quatro casas-abrigos para atender. Uma casa-abrigo estadual. Uma casa-abrigo estadual, ainda estamos esperando a casa da mulher brasileira, mas essa está muito aquém, né? Essa está muito longe. Precisa, então... Exatamente. Então, enquanto não houver essa consciência de igualdade, porque, assim, a mulher já tem condições de dizer, é isso que eu quero. Então, eu não quero mais apanhar, eu não quero mais ser agredida, eu não quero mais entregar o meu salário para o meu companheiro, porque isso também acontece, eu não quero vender a minha casa e ser obrigada a assinar também, acontece, eu não quero mais isso, qual a proteção que eu tenho. Então, o Estado realmente precisa ter mais ferramenta, né? Para ajudar essa mulher. Ela está sozinha, com a casa-abrigo, a rede de atendimento é boa, realmente, em Natal é, mas a gente precisa crescer, não é? E dá mais condições. Uma coisa que eu acredito muito é na capacitação dessa mulher. Essa mulher precisa ser capacitada para sair dessa dependência econômica, que é a que termina sendo o caminho que ela fica nessa agressão constante, nesse ciclo vicioso. É. E, Lucinete, só para esclarecer a população, essa rede de proteção que você diz, ela vem complementar justamente a eficácia da Lei Maria da Penha, né? Com certeza. A mulher precisa, primeiro, no momento em que ela decide romper com esse ciclo de violência, muitas vezes, surda em casa, né? Porque ninguém sabe, ninguém vê. Silenciosa. É, silenciosa. Romper, ela precisa ter condições de, por exemplo, sair do lar, porque a gente sabe que a violência, ela vem redobrada quando ela não tem essa condição. Com certeza. Então, a gente precisa amplificar exatamente a eficácia da Lei Maria da Penha. Verdade. Júlia, prazer recebê-la aqui no programa. Prazer, Sérgio. Com o seu trabalho já há um bom tempo, você é uma das vereadoras mais atuantes aqui do nosso município. Isso deixa a gente muito contente. Você é autora do projeto que municipaliza a Patrulha Maria da Penha. Algo sensacional, assim, a gente acolhe com muita alegria, né? Essa, esse projeto, que a gente vai detalhar daqui a pouquinho. Mas eu queria um pouquinho o seu olhar sobre essa questão da mulher, dos direitos da mulher e da violência contra a mulher no município. Bem, boa noite. Boa noite, meninas. É uma satisfação estarem aqui, mais uma vez, discutindo os direitos das mulheres. Eu acho que nunca foi tão debatido os direitos das mulheres. Geralmente, tinha o 8 de março e ponto, né? Não tinha uma sequência, não tinha um desdobramento. E, certamente, também nunca ouvimos tantos índices, né, que nos preocupam com relação à violência contra a mulher. Estamos vivendo uma violência urbana, está aí estampada, daí nós estamos amedrontados, o direito de ir e vir do cidadão está sendo negado. E, ainda mais, quando o recorte é a violência doméstica, que, como você falou, é a violência silenciosa. Daqui a alguns anos atrás, ninguém metia a colher e hoje é dever do Estado assegurar e resguardar os direitos dessas mulheres. É aí que entra o nosso projeto, que eu posso detalhar mais na frente, mas entra a Patrulha Maria da Penha, que visa cumprir o que rege a lei Maria da Penha para o cumprimento das medidas protetivas, né? Acolher aquelas mulheres que já romperam o silêncio, tiveram coragem, se encorajaram, denunciaram e aí? Depois que diz que vai denunciar, o que é que acontece? Como a Erika sempre fala, o mundo cai sobre ela, né? Porque existe uma dependência, o feminicídio é um crime que pode ser evitado, porque não acontece, exclusivamente, em um único momento, é uma sequência, é um hábito, é uma... como é que se fala? Um contínuo da violência. Um contínuo da violência. Então, realmente, e dá índices, dá sinais, e precisa que alguém chegue para resguardar os direitos dessas mulheres. É aí que entra o papel de todas essas instituições, OAB, Ministério Público, Defensoria, Secretaria, o Legislativo, elaborando leis e fazendo cumprir as leis que já existem, você vê que 11 anos da legislação Maria da Penha, ainda temos muito caminho a percorrer para fazer cumprir como rege a lei. Então, realmente, é um desafio constante, e é para isso que estamos aqui ocupando esses espaços públicos. Sem dúvida. E é importante, porque, de certo modo, a cultura brasileira é um pouco anônica. A gente tem um estranhamento com respeito à lei. Parece que a lei é uma coisa que é externa à vida das pessoas. A lei vem para cercear a liberdade do sujeito, vem para coibir a expressão da subjetividade. Tem pessoas que pensam assim. É porque é um distanciamento com respeito aos direitos. As pessoas não têm muita proximidade no Brasil, de modo geral, sociedade, não têm muita proximidade com a vivência do direito. Não entendem o direito como algo próprio do exercício da sua cidadania. E aí fica parecendo que essa política, as políticas, elas vêm de modo estranho interromper ou interferir na vida das pessoas. O combate tem que ser também por uma mudança de cultura. De um certo modo, a lei vem nessa contracultura, neste caso. Ela ganha força por isso, porque há uma mudança na sociedade, mas ainda persiste. Porque a gente vive, o crime de violência doméstica causa, a única causa é o machismo. É cultura machista, é hegemônica, é o poder do homem, é o controle. Na hora que a mulher diz que não quer mais, ele diz que se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. O domínio, a posse. Não tem nada de passional, não é nada de crime de paixão. É cultura machista mesmo. E a lei vem para dizer diferente. Muitas vezes, nós temos no Ministério Público um grupo chamado Grupo Reflexivo de Homens. Tem um grupo que há cinco anos já funciona em Natal, em 25 municípios do Rio Grande do Norte, que vem para reeducar o homem que cometeu o autor da violência. Excelente. Homens que são envolvidos em processos de violência, eles são obrigados a participar de dez aulas e duas horas e vão ouvir sobre direitos humanos das mulheres, sobre lei Maria da Penha, sobre papéis de gênero, a divisão sexual dos papéis, sobre saúde do homem, onde a gente fala sobre abuso sexual. E muitas vezes essas falas, estranha, né? Um deles disse, mas eu não bati nela, eu bati no atrevimento dela. Quer dizer, ele está falando de cultura, ele está dizendo que ele tem esse direito, que ele quer, mas ela não faz igual a minha, ela não faz nada em casa, eu chego em casa, a comida não está no lugar, os meninos estão sem tomar banho, então cultura, é papel de gênero. É isso que é difícil mudar, né? Isso é difícil. Deixa eu só fazer uma intervençãozinha. Já começa dos direitos das meninas, diferente dos meninos, né? As meninas, elas têm que fazer o almoço, arrumar a cama do irmão mais velho, mais novo, que está, certamente, praticando seu futebol na rua ou está na sala de aula, então, nesse caso, já começa desde muito cedo, né? A pedagogia do machismo. Exatamente, já começa. E é só replicado, né? Quando mais velho e aí acha... Naturalizado. 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 Nós fazemos assim, criamos nossos filhos assim, né? Como nossos pais, sempre repetindo, né? Começa também dos brinquedinhos. A gente dá para a menina a panelinha, a bonequinha para aprender a trocar a fralda e o menino a gente dá a arma, o super-herói, o carro, a bola. Então, assim, poder, domínio, rua. E as mulheres vão ficar em casa, elas vão aprender a ser donas de casa. A gente está sempre dizendo à menina, não fale alto, não seja muito exibida, isso não é coisa de menina, menina não pode namorar muito. Então, são estereótipos, são colocações machistas do nosso dia a dia que a gente continua repetindo. As músicas. Músicas. Quando seu pai chegar, você vai ver, você tirou toda a sua autoridade e você disse que tem alguém que tem o poder. Então, são certas coisas que você, no dia a dia, nossa cultura, a gente é imperceptível, isso é reforçado por todas as instituições, como diz Bourdieu, a violência simbólica, ela é chancelada pela mídia, com as propagandas, com a objetivação do corpo da mulher, Pela música, esse estilo de música é muito comum aqui. Pela igreja, pela escola, pela família, então as instituições reforçam, realmente a lei sozinha não dá conta, ela não dá conta de mudar, mudar esse link, mudar essa... É, tem um papel que a educação precisa também colaborar, né? Porque está vindo de carro agora justamente o sujeito ouvindo esse tipo de música, que é muito comum aqui, que as meninas também ouvem. Naturaliza. Exatamente, naturaliza isso, né? Um deboche que minimiza, que acaba com a imagem da mulher. Novinha, né? Você falando de pedofilia. Exatamente. Uma novinha, tem uma música novinha aí, na hora de levar a madeirada. Olha só, olha o que a gente, os meninos pequenos cantando isso. A gente, alguém pode estranhar o termo patrulha, né? A gente vai falando, mas é porque é exatamente isso, né? A gente tem que reforçar a coisa da fiscalização até que as pessoas internalizem a ideia de direitos. Em alguns locais é chamado Ronda, outros agrupamentos, enfim. Mas patrulha vem aí para realmente dar esse caráter realmente de repreensivo, mas também ostensivo. Quando chega a uma guarda fardado, ele já intimida não só quem está no entorno do agressor para revitimizar essa mulher. Então, acho que já tem um caráter também educativo. A lei bate a porta, né? Se me permite, nós fizemos a visita à Patrulha Maria da Penha, a sede lá na Bahia, que é um dos modelos no Brasil. E nós trouxemos para cá também na última segunda-feira a Major Danice Santiago, que é a responsável por coordenar a Patrulha Maria da Penha no estado da Bahia. E realmente, como a Júlia falou, é um trabalho de prevenção. Aquela mulher, ela se sente protegida, né? E é intimidar realmente o agressor para que ele não venha a ameaçar, a colocar a vida daquela mulher em risco. Então, na sede da patrulha também, tem homens, tem policiais, que eles também fazem esse trabalho educativo, ele também fala para o agressor. Então, assim, é um trabalho realmente de prevenção, que também vem questão de educar, de mudar a nossa cultura machista e patriarcal. Sem dúvida, Sabrina. A gente está falando de violência, sobretudo de violência doméstica contra a mulher, mas, evidentemente, essa lógica da dominação machista, ela acontece em vários setores da vida social. E eu imagino que vocês devam também ter conhecimentos exatamente desse tipo de ação, de violência moral no trabalho. Violência sexual. Pra explorar também um pouquinho isso. 53% das mulheres que trabalham, segundo a OIT, que é um órgão ligado à ONU, diz que 53% das mulheres que trabalham já sofreram algum assédio sexual no ambiente de trabalho. Então, assim, é como se fosse uma mensagem. Isso aqui não é lugar para você. Isso aqui não é lugar de mulher. E onde é que estão os seus filhos? Enquanto você está aqui. Quem está cuidando dos seus filhos? Há sempre uma cobrança e, muitas vezes, se minimiza. Tentam colocar fardas nas mulheres para os homens não ficarem observando o corpo da mulher. Quando a lógica deveria ser outra. Tem que educar os homens a conviverem com as mulheres, apesar do decote, apesar da saia, apesar da roupa que ela escolha. O direito dela é escolher como ela vai se vestir adequadamente para qualquer ambiente de trabalho. Mas não provocar os olhares e o assédio, a invasão da privacidade, o toque. O toque forçado, a brincadeira, as piadas de cunho picante. Em ambiente de trabalho que são brechas para o assédio sexual. E isso também acontece, me permite, nas escolas. Eu até como professora acredito muito na questão da educação. Estamos até com esse projeto, o AB vai à escola. E falando disso, da violência, da igualdade de direitos, principalmente, a questão do bullying, há muito bullying contra a mulher na mídia. É realmente absurdo. Então, isso colocado, bem desmistificado dentro da escola, para alunos, e aí do fundamental 1 até o fundamental 2, isso eu acho que seria o caminho. Eu vejo dessa forma. Claro que nós estamos fazendo o trabalho partindo de onde partimos. Encontramos dessa forma e estamos tentando desconstruir essa cultura machista. Não é? Há sempre uma pergunta meio ilógica. Quando você faz um comentário desse tipo, numa roda social, ah, está chegando a feminista. Não é bem isso. Não é bem isso. É porque as pessoas, na sua maioria, não sabem bem o que é feminista. Que feminista não é um antônimo de machista, não há nada a ver, não é verdade? Então, nesse trabalho educativo, para mim, realmente é muito importante. Lógico, aliado a tudo que nós já temos, não é? Essa coisa constante, porque não vai parar. A gente vê a sensação. É enfrentar. E o seu enfrentamento, como disse a Erika, de outurno, é constante mesmo. E até que diminua bastante, não é, Júlia? Precisa diminuir. É importante programas como esse, importante iniciativas como essa, para cada vez mais divulgar, para que as mulheres possam se informar. Eu sempre costumo dizer que muitas vezes nós dialogamos para nós mesmas, não é? Pessoas que já estão por dentro da lei, pessoas que já estão realmente por dentro da vivência do que é o direito. Mas a gente precisa chegar nos Guarapes, precisa chegar a Mãe Luísa, Filipe Camarão, porque aí são mulheres que realmente, é o público-alvo realmente, que precisa ter informação, que precisa saber o que é um 180, que precisa saber onde é que fica a delegacia, precisa saber o que é uma patrulha. Então, realmente, eu acho que a gente tem que... Vontade não nos falta, né? Acho que disposição também não. Então, precisamos atingir esses espaços, que ainda são muito sem informações. Nós temos... Desculpe. Nós temos um projeto, Maria da Penha vai às escolas, que a gente visa debater a lei, dentro do ambiente escolar, não é? E nesse mês de agosto, especialmente, nós estamos fazendo em escolas privadas, não é? Porque é uma violência que a gente costuma dizer, que é a violência democrática, que atinge todas as classes, as raças, as religiões. E nós também vamos para a escola pública. Então, dentro... Quando a gente vai, que leva a informação, a gente sente a carência desse público realmente, como o Júlia falou, a carência desse público, principalmente dessas escolas que ficam na periferia. Então, a gente fala em artigo 5º, Constituição, que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. E as crianças nunca ouviram falar, não é? Nunca ouviram falar em Constituição Federal. Então, a gente sente a necessidade e a carência desse público de também divulgar a questão da violência, que vem violência enquanto só a questão do físico, da agressão física, esquecendo a violência moral, psicológica, sexual e a patrimonial. Olha, Sabrina e Sérgio e também Érica Lucineide. O machismo é tão entranhado na nossa cultura que eu me deparei com a situação no Outubro Rosa, por exemplo, que tem campanhas de alerta que as mulheres se toquem, que procurem os meios cabíveis para poder diagnosticar se tem ou não algum nódulo. Tem homens que não permitem que as mulheres vão fazer os exames por conta que um médico vai ver a mulher nua, com o seio de fora. Então, realmente, chega a ser a ignorância, realmente. O machismo entranhado, mas a falta de informação, sobretudo. Então, realmente, precisamos desconstruir em todas as áreas. Pensar na saúde da mulher, pensar nos direitos das mulheres, para que isso seja realmente minimizado. Sem dúvida. Eu ficava pensando justamente sobre o fato dessa cultura que ela atinge os homens, e a gente precisa desconstruir nos homens também essa lógica. O sujeito, como a Júlia estava destacando, ele é educado para ser assim, mas também desconstruir isso nas mulheres. Por isso é importante, né, Júlia? Esse programa e essas iniciativas todas que despertam na mulher a consciência dos seus próprios direitos. E, muitas vezes, ela decide tomar alguma atitude, ser sujeito da sua história, ser protagonista da defesa dos seus próprios direitos, a partir do momento que ela toma consciência e conhecimento dessa rede de proteção à mulher. Mas ela precisa desconstruir isso nela, porque, não é, Érica? É uma lógica de dominação que se dá pela imposição do medo. Se introjeta no outro o medo. Enquanto ela não rompe com o medo, ela não vai... Isso é um ciclo, né, os estudiosos desse tipo de violência falam que o ciclo da violência, ele demora entre nove e dez anos para ser rompido, a média. Há ciclos que se rompem antecipadamente, outros se rompem com feminicídio. Então, esse ciclo, ele é o ciclo, você tem a lua de mel, você tem a fase da tensão, você tem a fase da explosão e depois reconciliação, pedido de desculpas e vai retomando, né. Tem um, o próprio Bourdieu fala no adesão tóxica da mulher, né, a mulher adere a esse, não, ela é passiva, ela gosta de apanhar, não, ela não gosta de apanhar, nenhuma mulher gosta de apanhar e nem é culpa dela a agressão que sofre. Nenhuma mulher é culpada pela agressão que sofre. Não foi culpa dela porque não esquentou a comida, não foi culpa dela porque saiu, não foi culpa dela porque o vizinho telefonou, não foi culpa dela porque está num grupo de WhatsApp, nunca é culpa dela, né, então isso é uma atitude em razão de uma cultura que impõe, exige do homem, é uma masculinidade que é confundida com o machismo. Nós organizamos a masculinidade na nossa cultura em torno da agressividade do machismo. O homem tem que ser pegador, prenda suas cabritas que o meu bote está solto. A gente organiza, impõe ao homem, o homem não pode dizer não, ele não pode recusar uma sede, uma cantada, ele tem que ir, porque senão ele não vai ser homem, você não é homem não, e sua mulher manda em você, você combina com sua mulher, então nós organizamos essa cultura, né, homem não pode apanhar, homem não pode chorar. Eu imagino que deve ser muito difícil ser homem também, né, eu acho que fazer gênero é difícil, é dói no homem e na mulher, porque você tem que se enquadrar, você não é livre, é padrão, é padrão esperado de conduta, então dói, você não pode ser livre. Eu me lembro da pequena que eu queria brincar com os brinquedos dos meninos e eu era impedida, isso é coisa de menina, as meninas vão pra cá, você não vai poder, mas por que eu não posso brincar de biloca? Eu gostava de brincar de biloca, mas eu, e sempre questionando, né, a resposta que eu ouvi era, não, porque você é menina e porque o seu irmão é menino, então, sabe aquele verbo intransitivo, não precisa de complemento, todo mundo entende, porque é menino e porque é menina, né, você não pode andar assim, você não pode fazer isso, você não pode estar em certos lugares, você não pode andar sozinha, você não pode, não pode, não pode, então não pode pro homem e também não pode pra mulher, o menino não pode fazer balé, o menino não pode falar fino, o menino não pode chorar, o menino não pode dizer que tá sentindo, não pode achar um outro homem bonito, então, assim, cultura que vai engessando e vai doendo nas pessoas, você vai podando as pessoas e isso gera a violência, é você exigir que o outro se enquadre no padrão de gênero, né, a violência contra a mulher é isso, o homem não aceita aquela liberdade, a autonomia e ele faz com que ela se enquadre, né, tenta enquadrá-la naquele papel que ele entende que é devido pra ela. Ok, bom, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco retornamos pra discutir o Agosto Lilás e o problema da violência contra a mulher. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.